Belezinha, belezinha, professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 19 do nosso e-book sobre juros simples. Questão 19. Um capital de 8 mil foi aplicado sob o regime de juros simples durante 6 meses a uma taxa mensal de 2%. Assinalar a alternativa que indica o valor dos juros produzidos nessa aplicação. Letra A, 840. Letra B, 960. Letra C, 1080. Ou letra D, 1200. Então, vamos lá. Nós queremos aqui os juros produzidos. São juros simples, portanto, a equação que nós vamos usar é a seguinte. Juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica a quantidade de períodos. Logo, os juros serão 8 mil, que é o capital, vezes a taxa, que é de 2%, 2 sobre 100. Como a taxa é uma taxa mensal e os períodos já estão em meses, é só substituir. Então, 1 vezes 6, quantidade de meses. Simplificamos aqui os zeros com os zeros e fazemos aqui o produto. 80 vezes 2, vezes 6. 80 vezes 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 8, 16. E depois multiplico por 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Põe o 6 e vai o 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Então, nós temos aqui juros de R$ 960,00. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. Caso você queira baixar o material, o e-book com as questões está aí na descrição do vídeo. Basta você clicar no link que está na descrição. Bons estudos e até a próxima!